O presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem ao Nordeste desde que tomou posse. Ele cumpre a agenda hoje em Pernambuco. Em Recife, participa da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Luana Karen já está na capital pernambucana e tem as informações pra gente. Bom dia, Luana. Bom dia. Na reunião da Sudene, o presidente Jair Bolsonaro e os governadores dos nove estados do Nordeste e do Espírito Santo e Minas Gerais vão avaliar o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Esse plano traz um conjunto de projetos que tem por objetivo promover o desenvolvimento da região. Ele será implementado em quatro anos, a partir de 2020, em 41 cidades e nas nove capitais do Nordeste. Pela primeira vez na história, o Plano de Desenvolvimento do Nordeste será encaminhado ao Congresso Nacional para tramitar junto com o Plano Plurianual, que define o planejamento de longo prazo das ações do governo federal. Eu conversei com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que me falou sobre os eixos que serão tratados neste plano. Vamos ouvir. A ideia é melhorar a infraestrutura logística, a gente fala de portos, aeroportos, estradas. A infraestrutura produtiva, então você entende os arranjos locais produtivos, sistemas produtivos, identificar as rotas de produção, também educação, que é importantíssimo, e ciência e tecnologia. Essas são as grandes linhas, os eixos. Além disso, a capacidade governativa, ou seja, capacitar as cidades, os governos, para que possam melhor gerir os recursos e, de fato, efetivar as políticas públicas. Após a reunião da Sudene, o presidente segue para Petrolina, no interior de Pernambuco, onde fará a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Voltamos ao estúdio.